Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabrieli, nova denúncia do MP pode colocar várias pessoas na cadeia. MP denuncia três por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver da menina Vitória. Vitória Gabrieli sumiu após sair para andar de patins na vizinhança. Ela foi encontrada oito dias após ficar desaparecida em Araçariguama. Ministério Público de São Paulo, MPSP, denunciou a Justiça o trio envolvido no assassinato da menina Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos. Encontrada morta no último dia 16 após ficar oito dias desaparecida em Araçariguama. No interior de São Paulo, ela desapareceu quando saiu de casa para andar de patins pela vizinhança. Os denunciados vão responder pelos crimes de sequestro qualificado, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, sem possibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver. Os suspeitos do crime, presos no dia 29 de junho em Mairinque, também no interior, são o casal Bruno Maciel de Oliveira, de 33 anos, e Maiara Borges de Ebrantes, de 24 anos. Eles foram identificados a partir de depoimentos do pedreiro Julio César Lima Ergense, primeiro suspeito preso. O caso segue sob sigilo judicial. A delegacia seccional de Sorocaba já havia pedido a prisão preventiva das três pessoas já detidas temporariamente sob suspeita da prática do crime. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.